E aí, rapaziada, acompanha o meu canal Você Faraquedista, Você Futuro Faraquedista PQD na área e hoje, é claro, vídeo novo no canal e estou eu aqui de novo para responder perguntas de vocês, ok? Ok, então, você já sabe como funciona. Quer deixar a sua pergunta? Quer que a sua pergunta seja respondida? Quer aparecer aqui na tela? É só você comentar nesse vídeo aqui a sua dúvida. Lembrando, assista todos os vídeos que eu respondi perguntas, estão todos aqui no canal, para você não fazer pergunta repetida, porque pergunta repetida eu não vou responder, ok? Então, deixa as perguntas aí embaixo, deixa o like, se inscreve no canal e vamos para a primeira pergunta, puxa a vinheta! Caraca, meu amigo, falei rápido que sol para o caralho agora, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeira pergunta vai de Wagner Fortes. Ele fez uma pergunta no vídeo passado, inclusive, lembrei aqui, mas é uma pergunta diferente. Ele pergunta, por que o pé preto tem P.E. escrito ao lado do ombro? É um braçal. Esse P.E. significa Polícia do Exército e não é o pé preto que tem esse P.E. Tá, vamos lá. Alguns pé pretos são da Polícia do Exército. Quem é da Polícia do Exército usa o braçal P.E. Tá? Mas não são todos os pé pretos. A maioria dos pé pretos não usam o braçal P.E. Não usam nada. Só usam só a boina verde e ali alguns sutaços, alguns cursos que eles fizeram. Mas os que usam um braçal P.E. são da Polícia do Exército. São de um quartel, são de uma OM, uma organização militar da Polícia do Exército. Mais conhecido como P.E. Beleza? Então não é que os pés pretos usam o braçal. É que aquele pé preto, ele usa um braçal. Entendeu? Pegou a visão? Então, próxima pergunta. Vai de José Merger. Eu acho que é assim, nome difícil da porra. Vamos lá. Depois que formado ou em formação sendo aluno CPOR, posso me tornar paraquedista? No. No, 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 no. Até onde eu sei, e olha que eu sei bastante, eu não conheço ninguém que se formou no CPOR e conseguiu fazer o curso de paraquedista. Tá ok? Tá ok. Inclusive, ah, mas eu sou CPOR? E fui designado para o quartel de PQD. Isso é possível? É possível. Eu conheci vários oficiais formados no CPOR que eram do mesmo quartel que eu e eles não fizeram o curso de PQD. Eles eram urbu no quartel de PQD e não fizeram o curso de PQD, tá? Pode abrir precedente? Pode ser que eles façam? Pode ser que façam? Pode ser que alguém já fez. Mas assim, eu e o Pablo, toda experiência militar que tenho, nunca vi um aluno ou, né, um oficial já formado pelo CPOR fazer o curso de PQD. Se você conhece algum ou você é um deles, comenta aqui embaixo para eu saber, tá? Mas eu mesmo não conheço nenhum aluno, nem cargo temporário, nem oficial temporário que conseguiram fazer o curso de PQD. Nem aluno, nem já formado. Ok? Ok. Próxima pergunta. Próxima pergunta vai de G Gamer. E ele diz... PQD, disse que não ia mais gravar vídeo de militarismo e agora apelou para visualização. Boa indagação, vamos lá. O PQD falou que não ia gravar mais vídeo de militarismo. Eu falei. Falei por quê? Porque eu estava focado em ensinar uma outra coisa. Essa outra coisa estava indo bem, só que ia demorar muito tempo para essa outra coisa virar. Então, e ao mesmo tempo, a galera pedindo para eu voltar a falar sobre o exército todos os dias. E não sei se você já ouviu aquele ditado, mas a voz do povo é a voz de Deus. Então, a galera pediu aqui e a galera aqui não estava pedindo nem tanto. Eu fui fazer o que a galera estava pedindo. Agora, eu tenho que apelar para visualização. Presta atenção numa coisa. O idiota, todo mundo que dispõe do seu tempo precioso. Para gravar vídeo no YouTube, quer visualização. Então, é óbvio que se eu fiz uma coisa e essa coisa não deu visualização, eu vou fazer uma outra coisa que dê. Porque o YouTuber vive de visualização. E para isso, ele tem que fazer views. Então, deixa de ser estúpido. É claro que eu também voltei a falar sobre o exército, porque dar mais visualização significa que tem mais pessoas que gostam, significa que eu ajudo mais pessoas, significa que todo mundo ganha. Então, deixa de ser estúpido e fazer uma pergunta dessa, ô seu mongoloide. É claro que um YouTuber quer visualização. Imagina, eu estou aqui no calor do caralho no meu estúdio, gravando duas luzes quentes para cacete atrás de mim, mais uma aqui do meu lado. E é claro que eu quero visualização. Imagina, eu estou fazendo esse vídeo inteiro aqui para ninguém ver. Eu sou idiota? Porra, deixa de ser burro. Misericórdia. Próxima pergunta, porque eu já fiquei puto com a burrice do ser humano aqui. Vamos lá. O oitavo grupo de artilharia e campanha paraquedista é um quartel operacional. Todos os quartéis paraquedistas são operacionais, exceto o quartel. Quartel de escola, tá? Porque o quartel escola, o CIP, ele, apesar de ser um quartel operacional, ele é um quartel de paraquedista desenvolvido para a formação dos novos paraquedistas, para resolver coisas sobre a tropa paraquedista, tá? Então, assim, o 26, por exemplo, o 26 do 26 é um quartel mais operacional. Depois tem lá o oitavo GC, depois tem a cabalaria. Enfim, todo quartel paraquedista, ele tem a sua parte operacional maior do que os outros quartéis de pré-preto na sua grande maioria. Porém, também tem os quartéis de pré-preto que são quartéis operacionais, tá? Mas, praticamente todo quartel paraquedista é um quartel operacional. Não tem, assim, qual é o mais, qual é o menos. Mas, assim, se eu posso te dar um quartel que eu sei que é operacional pra caralho, é o 26, tá? O quartel 26 de infantaria paraquedista, ele é um dos quartéis mais operacional aqui do Brasil, tirando, é óbvio, a Cia Prec, porque aí é um quartel de PQD mais operacional de todos, e aí também tirando os restos dos quartéis aí, dos comandos, enfim, isso aí. Mas, assim, da área paraquedista, o mais, o mais, mais, mais é a Cia Prec. Tirando a Cia Prec, um quartel que é um quartel normal, é o 26BI, beleza? Próxima pergunta, vai de Santos Rangel, ele fala, PQD, o concurso da ESA abre vaga todo ano? Sim, até onde? Eu sei sim, todo ano abre novas vagas para o concurso da ESA, tá bom? Eu acompanho aí desde 2016 e vi abri 16, 2017 abriu, 18 abriu, 19 abriu, não, acho que na época da pandemia não abriu, não. Não sei, eu sei que todo ano abre, tá? Eu acho que todo ano abre, até onde eu me lembro, eu não vi um ano que não abriu, não. Todo ano abre vagas para a ESA. Última pergunta, vai de Luan Francisco, e ele fala, Eu queria saber se com 23 anos eu posso, caralho, posso com ser cedilha osso? Eu posso entrar em qual função? Com ser cedilha de novo, no exército. Eu não posso, nossa, eu não posso, mas eu tinha vontade de servir ao exército, mas não sei se eu tenho chances de entrar. Vamos lá, você tem zero chance de entrar. Zero! Você com 23 anos não sabe escrever. Você não vai conseguir entrar para o exército, tá? Você é refratário, provavelmente você não deve ter se alistado no tempo certo, você já tem 23 anos, você não sabe escrever corretamente, você não vai passar na sua prova escrita, você não vai passar muito bem na entrevista. Cara, eu aconselho você a ir estudar, estudar bastante, mas muito, e se você tem um sonho de ir para o exército, estuda muito bem para você passar no concurso, tá? Porque com 23 anos as suas chances são muito poucas de entrar pelo alistamento. Você pode até conseguir entrar se você tiver um peixe, aí você vai conseguir entrar, mesmo sendo um analfabeto, você precisa entrar, porque peixe bota quem for para dentro, mas se você não tem peixe, tá? Eu sugiro que você vai dar uma estudada, vai correr atrás disso daí, eu vejo que você tem internet, e quem tem internet consegue estudar o que for, ok? Porque o teu português está precária à situação. Beleza, meu parceiro? Tamo junto, espero ter ajudado todos vocês, deixe o like, se inscreve no canal, e deixe a sua pergunta para eu responder no próximo vídeo, valeu? Tamo junto, é nóis, fui!